Música Estamos de volta com o Curta TVE, hoje a gente exibiu aqui no programa o curta-metragem No Amor de Nelson Nadotti que foi rodada em 1981 e nós vamos conversar agora com a professora da URGS e pesquisadora do cinema Miriam Rossini que vai nos ajudar a pensar um pouquinho mais sobre o que essa época representou para o cinema gaúcho Seja bem-vinda Miriam, por favor Tudo bom? Tudo Então, qual a importância de No Amor para a turma que fez os filmes e também para o cinema gaúcho de um modo geral o cinema gaúcho que esteve comemorando essa semana o seu dia, no dia 26 agora desse mês É uma questão que eu acho interessante que começa já pelo título do filme, No Amor e o que significava essa expressão lá entre os anos 70 e os anos 80 de pessoas que quando gostavam de alguma coisa faziam essa coisa por amor Elas não faziam pensando em dinheiro, elas não faziam pensando numa comercialização Elas faziam porque queriam, elas faziam porque gostavam Mas eu acho que o próprio filme traz na sua narrativa uma questão que é aonde isso também nos leva, quais são as encruzilhadas que trabalhar por amor nos colocam Daqui a pouco, porque lá nesse momento não é amor porque eu gosto, é amor porque eu fiz de graça Então tem um significado que é o significado da época E aí esse conteúdo nos traz para pensar, sim, mas se eu quero trabalhar com isso o que que eu preciso fazer para também viver dessa minha escolha profissional Então este filme, nesse sentido, ele nos coloca um momento em que uma geração que vinha trabalhando por amor, fazendo cinema, fazendo cinema em Super 8 fazendo cinema porque gostava, fazendo cinema porque era o que eles queriam fazer e enfim, precisavam fazer Eles vão passar a trabalhar com bitolas profissionais vão passar a entrar em outro processo de produção vão começar a se definir se é este mesmo o caminho que querem que é a discussão um pouco do filme Bom, a gente está aqui produzindo desta forma artesanal E agora? A gente quer ir para outro lugar? Quer sair dessa bitola nanica, como era chamada, o Super 8 e ir para o 35mm? Quer fazer essa passagem? E essa passagem nos leva para onde? E aí esse próximo lugar já não é mais algo que se possa ir apenas por amor De graça E é curioso porque, inclusive, a gente estava comentando que esse filme é baseado num conto do Moacir Scleer que era o mistério dos hippies desaparecidos e que o Moacir Scleer cedeu esse conto gratuitamente para o filme quer dizer, ele também cedeu o conto no amor No amor, sim E esse filme é realmente um marco delimitatório do cinema gaúcho do momento em que o cinema gaúcho começou a sua profissionalização? Eu poderia dizer que é um marco de uma geração que está buscando esta profissionalização Essa discussão nos anos 80 é bastante forte para esse grupo que está em torno do Nelson Nadotti do Carlos Gerbazio, o Gê Bacis Brasil Então, essas pessoas que estão trabalhando nesse momento em cinema no Rio Grande do Sul eles estão se colocando nessa questão, né? Então, daqui eles vão fazer um filme em 35, em longa metragem Verdes Anos que justamente é uma outra metáfora é uma metáfora também da juventude mas também dessa nova proposta de se fazer cinema, né? E aquilo que a gente conhece como os cineastas hoje ou como o grupo que são os realizadores do audiovisual no Rio Grande do Sul são as pessoas que justamente começaram neste momento que fizeram esta transição para outros formatos buscaram ampliar o seu campo de atuação buscaram ampliar as suas formas de inserção neste mercado audiovisual não só local, mas também nacional Então, se a gente for olhar o cinema de ficção no Rio Grande do Sul a produção ficcional ela talvez seja descontínua ao longo do tempo, né? Ela é descontínua ao longo das décadas Mas se a gente for olhar os filmes daquilo que a gente chama filme de cavação filmes para empresas esses filmes empresariais, institucionais ou formos olhar os filmes de cinejornais que havia muito essa produção não é uma produção constante mas o que as pessoas sempre querem fazer? Elas querem fazer filmes ficcionais E qual o formato do filme ficcional? Elas querem fazer filme ficcional em longa metragem Então, aí há uma diferença para tudo isso precisa uma infraestrutura Algumas dessas empresas que conseguiam dar conta de um tipo de produção audiovisual não conseguiam dar conta de outra Leopold Sons que seria uma empresa que atravessou mais de 50, 60 anos dentro da nossa história de produção audiovisual eles conseguiram viver muito bem durante várias décadas produzindo filmes institucionais fazendo cine e jornal Estiveram depois lá no início dos anos lá nos anos 60 eles produziram para a televisão quando a televisão ainda não tinha condições técnicas de sair à rua para fazer sua captação de imagens eles faziam isso produziram muito para a TV também e estiveram lá no início dos filmes de longa metragem no Rio Grande do Sul Só que muda-se todo o processo de produção essa empresa vai perdendo seu mercado perde seu mercado desaparece outras empresas começam mas essas outras empresas dos anos 70 elas também elas vão começar elas vão produzir vão fazer um longa vão fazer um curta mas elas vão desaparecendo com o tempo elas não têm um trabalho de continuidade elas não conseguem se adaptar se adaptar e não conseguem sobreviver por muito mais tempo elas vão alguns cineastas ficam algumas pessoas ficam algumas empresas até meio isoladamente vão fazendo alguma coisa mas essa outra geração que escolhe o cinema não apenas como mais uma das suas atividades mas como a sua atividade principal e primordial principal e primordial eles vão levar adiante essa transformação essa transformação desse campo audiovisual no Rio Grande do Sul né e que vai conseguir dar conta de produção em longa metragem em curta metragem desses filmes institucionais alguns vão trabalhar com publicidade outros não vão trabalhar com publicidade ou seja as diferentes formas passam a conviver mas é possível hoje dizer que nós temos uma produção em longa metragem ficcional que é constante né pode não ser assim ah quantos filmes a gente tem mas a gente produz vários filmes em relação a temática e a ambientação essa turma do Gerbasi do Giba do Nelson Nadotti mesmo eles também representaram uma mudança para o cinema gaúcho né que o cinema gaúcho deixou um pouco de lado o cinema rural com os temas rurais né principalmente representado pelo Teixeirinha né e foi para a temática urbana o que que significou essa aproximação do cinema com a cidade com a metrópole significou uma uma outra perspectiva né isso é uma é uma discussão que alonga dentro das discussões sobre a a produção audiovisual no Rio Grande do Sul porque muitas das pessoas elas foram pegar contos foram pegar as suas tradições essa ideia desse Rio Grande do Sul enquanto algo campeiro essa organização dessas tradições né que vai se dar lá pelos anos 50 enfim isso marca muito imaginário gaúcho e marca muito imaginário de como nós somos vistos por muitos outros lugares eu sou eu sou e ela eu sou eu sou eu sou Obrigado.